Fala galera, estou aqui para mais um vídeo com vocês, mais uma pessoa que gosta de se limitar e limitar as outras. Comentou o vídeo falando que é impossível sair de mil reais para 20 mil e disse que eu era um mentiroso vendedor de curso. Então eu vim fazer esse vídeo aqui, eu já tinha feito lá nos stories ontem, mas para ficar ainda mais transparente eu vou vir fazer aqui. E aí eu vou mostrar para vocês e uma outra pessoa também me mandou mensagem falando que alguém pode alegar que não deu para ver quantos depósitos você fez nessa época. Então pode ser que você tenha depositado mais e está falando que só depositou isso. Então vamos ver aqui. Vou botar aqui lá no mês de novembro de 2018. Novembro de 2018 a 30 de 2018. Aplicar. Fiz até uma besteirinha aqui no Forex. 60 de prejuízo. Vamos lá em opções. Lucro do dia 1 de novembro de 2018 até dia 30, 8084. E aí vamos ver aqui se tinha digitais. né? Porque alguém pode falar aí. Ah, mas tinha digitais. Naquela época nem existia digitais, tá? Então eu, para vocês aí, não tinha digitais. Vamos voltar para opções. Lucro 8 mil e pouco. Vamos botar aqui do dia 1 até o dia 19, que foi antes de eu quebrar com o valor. Lucro 19.677. Mais o meu depósito, que foi de mil reais, como eu falei para vocês, era o valor lá de 20.677. Correto? E aí, ó, do dia 1 ao dia 19, eu fiz 19 mil. No dia 20, eu saí desse gerenciamento que eu passei para vocês ontem e quebrei com 11.452 reais. Tá? Ó, tem até aqui minhas últimas operações, ó. Tá vendo aí? E aí, ó, depois disso, vamos ver se eu depositei mais algum valor. Ah, depositei, ó. Depositei 140 reais e perdi também. Tá? Aí agora vamos ver aqui por dia, para não... para não... porque podem ser que falem que foi editado. Vamos dificultar a vida do editor, então. Vamos ver dia por dia. Primeiro dia de novembro, 200 reais de lucro. Banca de mil reais, já tinha feito um bom valor, né? Segundo dia de novembro, 138 reais de lucro. Sempre utilizando os juros compostos ao meu favor, tá? Terceiro dia, vamos ver. Ó, 54 reais só. Quarto dia. Ó, quarto dia eu tive um prejuízo muito alto, ó. Uma banca de mil reais, ó. Muito alto. Mas consegui parar, consegui me controlar graças a esse gerenciamento. Fiquei um pouquinho negativo, né? Mas... bora pro jogo. Segunda-feira, consegui recuperar o valor que eu tinha perdido no domingo e lucro no domingo e lucrar mais um pouquinho. Dia 6, terça, 234 de lucro. Dia 7, 329. Dia 8, 305. Dia 9, 294. Porra, se isso não é consistência, na moral. Arrego. Aí, ó. Dia 10, 670. Dia 11, 910. Dia 12, vai somando aí, galera. Pausa o vídeo, vai somando aí. 750. Dia 13, 700. Dia 14, 1.335. Dia 15, 2.243. Dia 16, 2.055. Dia 17, 1.990. Dia 18, 2.984. E aí, o dia 19, 4.419 reais. E aí, como eu já mostrei pra vocês, no dia 20, eu quebrei. E aí, galera, agora vamos lá pros depósitos e retiradas. Vamos ver. Vamos botar lá novembro. Novembro, dia 1 ao dia 30 de novembro. Aplicar. Ó, deve estar aqui, ó. Aparecendo aqui, eu cancelei. Tá aqui. Retiradas. Não. Depósitos, primeiro. Depósito. Dia 1 de novembro, eu depositei 1.805. Foi nem... Ó, foi nem mil reais, ó. Foi menos. E depois... Eu depositei mais 140 reais, mas isso aí já foi depois que eu já tinha quebrado, ó. Depósitei mais 140 reais, ó. Tá vendo aí? Eu já tinha quebrado, já tinha parado. Então, ó. Depósito, 23 do 11. E o outro depósitozinho aqui, ó. Dia 1 do 11. Ah, mas pode ser que tinha dinheiro antes de outubro. Então, vamos ver se tinha. Não tinha dinheiro de outubro. Não tinha depósito de outubro. Então, galera, eu não tenho necessidade de mentir, tá? Vamos voltar pra novembro. Vamos voltar pra coisa boa. Depósitos. E agora vamos ver as retiradas. Retiradas em novembro, ó. Dia 11 do 11. Foi a minha primeira retirada. 400 reais. Depois, mais uma de 100. E mais uma de 102. Depois uma de 150. Uma de 450. Oh, 450. 400. E aí, a partir do dia 16, foram os valores mais altos que eu saquei. Mil. Dois mil. Mil de novo. Três mil. E essa daqui, por último, de 4.500. Que foi a que eu falei com vocês que eu voltei ainda pra Ikea e acabei perdendo também no dia 20, né? Eu tinha sacado no dia 19, mas aí no dia 20 eu voltei o Sussac. E aí, acabei perdendo lá naquele dia lá que eu quebrei. Foi um dia muito ruim, mas que me deixou uma experiência incrível. E mesmo depois daquilo, eu continuei ainda positivo 8 mil reais no mês. Aí eu pergunto pra vocês, quem recebe 8 mil reais no mês? Difícil, né? Achar alguém que receba 8 mil reais no mês. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muita gente aqui não precisava estar vendo isso, porque acredita. Mas... Muita gente aqui, às vezes, vê um comentário desse. E acaba se sentindo enganado, sabe? Acaba achando que realmente é mentira. E aí eu vou... Enquanto eu tiver fôlego, como eu disse lá no Instagram, eu vou continuar buscando sempre desmascarar esse tipo de pessoas aí que gostam de roubar os sonhos das outras. Tá bom, galera? Então, vocês podem ter certeza que a minha preocupação aqui é com vocês. Eu venho... Estou fazendo esse vídeo aqui não pra mostrar que eu fiz, eu sou o cara. Mas pra mostrar pra vocês que é possível, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até a próxima.